A Bacia do Rio São Francisco é uma das 12 regiões hidrográficas do território brasileiro. O Vério Chico percorre milhares de quilômetros de Minas Gerais até desembocar no mar da região nordeste do Brasil. Dentro das diversas bacias que compõem a Bacia do São Francisco está a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, localizada no centro de Minas Gerais, ocupando em sua extensão 29.173 quilômetros quadrados de drenagem. Pela importância das serras, onde estão muitas das nascentes que contribuem para o Rio das Velhas, criou-se a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Sendo este o importante instrumento de preservação. Parte da região metropolitana de Belo Horizonte está nessa reserva, especificamente sua região centro e sul. As águas que brotam nas montanhas do entorno de Belo Horizonte são provenientes da infiltração nas rochas ferruginosas, onde estão filtradas e armazenadas, apresentando excelente qualidade, formando no quadrilátero ferrífero o chamado quadrilátero aquífero. A proteção de áreas de relevância ambiental é garantida através de unidades de conservação, com tombamentos estabelecidos pelo SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Entre elas estão o Parque Estadual da Serra do Rolamoça e a Estação Ecológica Estadual de Fechos. A Serra do Curral, juntamente com a Serra da Calçada, formam as sub-bacias de Mutuca e Fechos. O título de Estação Ecológica e Área de Proteção Especial é concedido a Fechos pela sua rica biodiversidade, alto potencial de preservação de espécies, da fauna e flora nativas, e pelo manancial de abastecimento de água. Situada em Nova Lima e cercada por belas montanhas, Fechos faz vizinhança com os bairros Jardim Canadá e Vale do Sol e com as minas Capão Xavier, Capitão do Mato, Mar Azul e Tamanduá. A BR-040 é o principal eixo de circulação de pessoas e escoamento de produção desta região. O caminho que essa água percorre desde a nascente parte da captação de água em Fechos e desce acompanhando a BR-040 até alcançar a estação de tratamento de afluentes Morro Redondo. A partir desta estação, o sistema de distribuição da Copasa alimenta de água 28 bairros. A água que sai de Fechos chega à torneira de milhares de pessoas. Cuidar de Fechos é cuidar do futuro. O futuro tem sede de água. E você? Tem sede de quê? Acho que as águas iniciam os pássaros. Acho que as águas iniciam as árvores. E os peixes. E acho que as águas iniciam os homens. Manuel de Barros Manoel de Barros Tchau. Legenda Adriana Zanotto